Esse aqui é o chuteiro. Você sabe que é esse senhor? Fiquei aqui em casa. Ainda trabalhei com ela? Tá, trabalhei. Eu sou a pessoa que precisa de trabalho. Eu estou fazendo uma palavra para o finale. Agora eu vou, eu vou, eu vou! Eu fui um dia. Eu vou, eu vou, eu vou! Um dia. A criança não me disse mesmo. Eu não me disse antes. Um dia de dia. Um dia. Um dia. Um dia.